É, no mês que vem Aracatuba, aqui em Aracatuba tem que festival, você já garantiu seu ingresso? Ainda não? A repórter Priscila Andrade está ao vivo em um dos pontos de venda e conta tudo pra gente. Olá Priscila! Priscila Andrade Priscila Andrade Ainda optar pelo ingresso solidário, que garante a meia entrada e você faz o bem doando um quilo de alimento, agasalho, um livro em boas qualidades, em boas condições, porque depois vai ser tudo revestido para as instituições de caridade aqui em Aracatuba. Agora, você quer saber a qualidade do som? Eu vou sair aqui pra você dar uma palhinha, pra você dar um aperitivo. Priscila Andrade Priscila Andrade Tchau, tchau.